Eu quero fazer uma grande surpresa pra Suelen, só que ela não sabe de nada, porque eu falei pra ela, vamos fazer um vlog hoje, que a gente tá fazendo 11 anos, entendeu? Tô nervoso hoje, fazer um pedido de casamento hoje. Vixe, marido! Tô com medo. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Bom, a gente tá aqui pra reagir, Blast contou pra todos sobre a força do Saitama. O Antônio é 195, tá, gente? Eu tô nervo de beleza. Se vocês quiserem mais capítulos de One Punch Man, eu preciso que vocês comentem. Comentem aí, meus amigos. Atualmente, estamos trazendo mangá de Boruto e mangá de Jutsu Kaisen aqui nesse canal, as análises. Então, se vocês quiserem também de One Punch Man ou de outro mangá, eu preciso que vocês comentem. Ah, estamos trazendo de Dragon Ball também, mas vai ter um hiato, parece, então... Vai demorar um pouquinho, né? Exatamente. Mas é isso, beleza? Também a gente tá com um novo canal. De vlog, meus amigos. Se inscrevam lá, totalmente diferente desse canal. Então, vão lá, deixa aquele seu like e um comentário bem legal pra gente, que vai ajudar bastante. É isso, gente. E as lives estão acontecendo sete e meia da noite lá na Roxinha, tá bom? Bora pro vídeo, então. Bora. Fala, galera, beleza? Tô, Nerd Naira, pra mais um vídeo de One Punch Man. Eu tô empolgado hoje, hein? Você não ouviu errado, não. Esse é o capítulo 195, versão 2, lançada pelo Wan e Murata. Sim, galera, se você não tá sabendo do que tá acontecendo com o mangá de One Punch Man, semana passada saiu um comunicado do Murata e do Wan, e que eles vão pegar desde o capítulo 195, que começou ali o arco do Flash e o Sonic contra o ele, né, que é o líder da Vila Ninja, e eles estão refazendo esses capítulos até o último capítulo lançado, que foi o 203, que eu tenho o vídeo aqui no canal, tá? Eles pediram desculpas e estão acrescentando coisas na história, nesse arco, pra enriquecer o arco ainda mais. E eu vou falar uma coisa pra você. E começaram com o pé direito, porque a mudança que fizeram no 195 é de explodir a mente. Mas antes, larga like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Você que é um carecão assim como eu, casca grossa pra caramba, e curte o One Punch Man, beleza? Eu conto com a sua inscrição pra elevar os vídeos do One Punch Man aqui no canal. E agora, sem mais enrolação, bora saber o que aconteceu de mudanças no capítulo 195, versão 2. E galera, o capítulo começa do mesmo jeito que a versão 1, tá? A gente vê o Sonic ali no seu esconderijo, se recuperando da última batalha dele contra o Saitama, né? Que ele ficou enterrado no chão. E então aparece o Frame e esse outro cara, que eu nunca lembro o nome dele. Pelo amor de Deus, me ajuda aqui nos comentários. Dizendo que vão passar o Serol no Sonic e no Flash e Flash também. Mas de repente, sim, aparecem vários ninjas ali que se auto-intitulam de ninjas celestiais. Eles neutralizam ali os dois ninjas que foram pra assassinar o Sonic e começam a explicar os seus planos. Que eles querem a ajuda do Sonic para capturar o Flash e Flash pra que eles possam dar fim no ninja mais rápido da associação de heróis. Eles se apresentam com aqueles nomes loucos deles, que eu já falei no capítulo 195, versão 1, né? Que é força forte, velocidade rápida. É muito redundante, cara, pelo amor de Deus. E então eles explicam que eles começaram esse planejamento após a derrota do ele, o líder da vila ninja, para o Blast. Eles começaram então, a partir da derrota do líder, eles começaram a se unir ali debaixo dos panos. Formaram esse grupo de ninjas celestiais. E estão agora ali prontos para servir o ele mais uma vez. Porque ele acaba de despertar após 15 anos numa cápsula de regeneração. Depois de ficar inconsciente na luta feroz contra Blast. Eles marcam um ponto de encontro com o Sonic pra que ele leve o Flash e Flash e então desaparecem, dizendo que vão dar todo o apoio para o ninja mais azarado de One Punch Man. E é a partir daqui, a partir daqui que as coisas começam a mudar. Porque na versão 195 normal, galera, a gente tem o encontro do Blast com o Saitama e o Flash e Flash junto com o City. Que é um dos mais altos da cúpula ali da associação de heróis. Mas não tem muito desenvolvimento, os dois se veem ali, não parece que o Blast lembra do Saitama e fica por isso mesmo, beleza? Eles vão lá, vê o monstro lá que tá se recuperando, blá, blá, blá. E o Flash e Flash começam a interrogar o Blast a respeito de God, beleza? Mas aqui eles mudaram tudo, galera. E as mudanças realmente vão fazer a diferença nesse arco de One Punch Man. E a diferença tá toda a história daqui pra frente do Saitama, tá? Então vamos lá. Da mesma forma que da versão 1, eles vão lá junto com o City e se encontram com o Blast, beleza? A gente vê até um humano lá, meio monstro lá no fundo, tal como aconteceu no 195 versão 1. Mas desta vez, existe uma interação extra do Saitama, City e Blast também. O Saitama chega ali e pergunta. Ô velhote, você também é um herói daqui? É muito obrigado por ter nos resgatado daquela vez. E o Blast já joga logo a braba, meu amigo. Ele diz que não tem problema, imagina. Ele ajudou de bom grado e também ajudou porque a força anormal do Saitama chamou a atenção dele naquele dia. Então o Saitama ter vindo até ali, até onde ele está, já poupou pra ele um grande trabalho de encontrar o Saitama. O Flash dando um sorrisinho, né? Diz que não vai emprestar o pupilo dele. O Flash acha, é iludido, acha que o Saitama é pupilo dele, meu Deus do céu. E o City então já interrompe os dois ali e diz pro Saitama o seguinte. Careca de capa, o Blast acabou de verificar que parece que você foi o responsável por derrotar o Garoumi do Cosmic. Rapaz, o City é um dos mais altos ali do escalão da Associação de Heróis. E o Blast contou pra ele da luta do Saitama contra o Garoumi, galera do céu. Olha isso, eu sei que o Genos já tinha mostrado pra eles lá toda a história que aconteceu, porque ele ficou lá com o núcleo dele que foi pro futuro junto com o Saitama, né? E acabou retornando nas mãos do mesmo, mas eles não acreditaram, não deram muito, assim, crédito pro Genos. Ficaram só com o alerta ligado. Mas agora o Blast falando, é outra pegada, galera. O Saitama coça a careca dele e diz que não se lembra dessa luta dele com o Garoumi, mas que todo mundo só fala nisso agora. E o City, então, fica putaço da vida e grita com ele, fala Cara, você tem que lembrar, isso é urgente, você precisa lembrar dessa batalha contra o Garoumi. O Saitama fica meio ali remoado e fala Pô, cara, não diga, não, meu, poxa, eu não vou conseguir lembrar só porque você tá me impressionando, tá entendendo? E o City fica putaço dizendo pro Saitama forçar a careca dele pra pensar direito e lembrar dessa luta aí, pelo amor de Deus. E então temos um flashback do momento que o Blast foi lá conversar com o City. É por isso, então, galera, tá explicado. Na versão 1 não ficou explicado por que que o Blast foi justamente agora pra Associação de Heróis. O que aconteceu de tão grandioso pra fazer o Blast voltar pra Terra, pra Associação de Heróis. E aqui agora fica explicado. O Blast, ele voltou ali na Associação de Heróis pra conversar com o City a respeito do Saitama. Porque lá no subsolo ele percebeu já a força do Saitama e ele sim, ele viu ali a batalha do Saitama, pelo menos o início da batalha até ele mesmo e o seu grupo de heróis ali espaciais, dimensionais fazer o Saitama e o Garou ali serem expulsos lá pra lua e ou de Júpiter, entendeu? Então ele sabe do poder imensurável do Saitama e que o Saitama é muito mais forte que ele. Então isso que o moveu até a Associação de Heróis. Ficou muito mais bem explicado aqui. E o City questiona o Blast e fala Tem certeza? Tem certeza que aquele careca de capa que pra nós aqui é um classe A? Ele venceu o Garou? Uma ameaça cósmica como essa que você está me contando? E o Blast diz que sim. Ele tem a lembrança daquela explosão que o Garou fez acertando o Saitama, galera. E diz que sem sombra de dúvidas a Terra estava em extremo perigo. O City então espantado com o poder do Saitama, né? Sendo ali trazido pelo Blast, pergunta quem que é a escareca de capa na realidade. E o Blast diz que não sabe porque não conseguiu ir muito fundo ali na batalha dos dois. E que eles vão ter que unir forças para descobrir quem é o Saitama. Mas que mesmo assim ele não sentiu nenhuma maldade, nenhuma malícia a vida do Saitama. Então por isso não existe problema nenhum deixar o Saitama livre por aí. Ainda trabalhando como herói da associação. E o City concorda com ele dizendo que se eles tentassem prender o Saitama, coisa que é impossível. O Ciborgue Demorico Genos ia achar ruim e ia incinerar a galera geral ali. E o City completa perguntando para o Blast se ele acha que com o Garou o medo cósmico sendo vencido pelo Saitama. Se aquela ameaça da vovó Chibabawa, lembra? Que ela falou que uma ameaça ia chegar e ia destruir todo mundo. Se essa ameaça foi contida. E o Blast galera fala que não. Porque uma ameaça maior do que o Garou está prestes a pisar na terra. Galera do céu, será que vai ter a luta do Saitama contra o God? Ai meu Deus cara. E assim termina a versão 2 do capítulo 195 de One Punch Man. Cara, eu não vou achar ruim com o One e com o Murata não. E eu acho que você não deveria achar ruim também não. De eles voltarem para trás e recomeçarem esse arco novamente. Porque sim, os capítulos estavam bem curtinhos né galera. Eu estava até achando estranho. Porque o Murata costuma entregar 20 páginas, entendeu? Realmente, então estava bem curtinho. Capítulos com 10 páginas. Estava meio estranho, estava achando estranho. Mas é por causa disso. Veio né, o comunicado semana passada. Que eles vão refazer o arco de um Flash Flash Sonic desde o início aí. E vão recolocar, reposicionar, acrescentar coisas. Remover outras que não fazem muito sentido. E olha, esse primeiro capítulo ficou teteia. Ficou chique demais da conta. Gostei desse acréscimo que colocaram. Dessas conversas, dessas interações. Essas, você vê que não teve luta, não teve nada. Só interações que ali enriqueceram a obra de One Punch Man. E colocou o alerta, o radar, em cima da careca do Saitama, meu filho. Então agora, a associação de heróis toda sabe do poder do Saitama. Que ultrapassa até mesmo do próprio Blast. Rapaz do céu, que team up. Que team up insano. E isso abre um precedente, sabe pra quê? Pra aquela minha teoria, rapaz, de mais de anos atrás. Que eu falei que esse cara aqui, dessa imagem aqui que mostra a equipe do Blast. É o Saitama de outra dimensão. De outra realidade, galera. Tudo que você vai dizer o negócio desse, rapaz. Tem o Saitama na sua equipe? Pô, eu ia querer ter o Saitama aqui na oficina comigo pra pintar uns carros. Ia pintar rapidinho, na verdade. Pô, rapaz, você falou demais da conta. Mas diz você pra mim, gostou do capítulo? Gostou das alterações que o One e o Murata fizeram juntos aí? Eu amei. Eu assino embaixo, ficou bom demais da conta. Mas deixa sua opinião aqui nos comentários. E é claro, chegou até aqui, larga likezão pra deixar um careca muito mais feliz. Que eu sou eu, que eu tô nerd. E já se inscreve no canal do Tô Nerd com o sininho ativado. Caramba, topzera, hein? Aí sim. Nossa, eu acho legal, gente. Eles fazerem isso mesmo, né? Refazerem alguns capítulos. Eu acho isso legal. Eu acho que a maioria dos mangakas poderia fazer isso, né? Com certeza. Ainda mais com algumas obras, né? Que você vê ali que, caraca, faltou uma informação, né? Porque aí, você viu, colocaram informações que estavam faltando, né? Faltando, é. E aí agora ficou mais explicado, né? Pros leitores. Muito legal. Acho que deveriam fazer isso com mais frequência. Como ele falou que tava tudo curto, então agora vai tá completar. Exato, mas também, imagina você escrever 20 páginas, mano. É, também. Tá louco, né, velho? Muita coisa, né? Outra coisa também, é que eu não lembro com detalhes, mas na luta, a gente acompanhou a luta do Saitama e Garou, o mangá, né? O mangá, é. E eu lembro que esse Blast, ele começa a lutar com o Garou, só que eu não sei se ele apaga e depois ele acorda. Quando ele acorda, tá tudo resolvido já. Eu não lembro, mas eu lembro que ele se encontra com o Saitama. E agora, caramba, o Saitama aí já tá meio reconhecido, então, entre os heróis, né? Agora ferrou. A organização, agora ferrou pro lado do Saitama. O melhor é o Saitama disfarçando, né? Disfarçou tão bem que até me enganou, hein? Então, outra coisa também, se você souber, por favor, dá uma resumida aqui, que vocês é mais ligeiro. Exatamente, outra coisa também, esse cara aí de Luiz Caraloiro, seria ele, então, o Saitama de outro universo? Caraca, se for, vai ser foda. Ou a gente tá confundindo o personagem, comenta aí. Mas gostei muito do vídeo, se vocês quiserem mais vídeos, comenta aí pra gente que a gente traz e a gente se vê, então, no próximo vídeo.